Olá! Nesse vídeo vamos fazer a nona questão da prova de matemática Fon, ano 2005. Ele pede para você determinar o domínio dessa função aqui. Para isso você vai ter que lembrar de duas coisas, que o termo que está dentro de uma raiz, o termo sobre o qual você deseja tirar a raiz, ele necessariamente deve ser maior ou igual a zero, pensando no conjunto universo dos reais, que é o caso. E a segunda coisa é que o logaritmando desse log aqui necessariamente precisa ser maior do que zero também, ou seja, a princípio x precisa ser maior do que zero aqui. Então, vamos fazer as duas condições sem as quais não se resolve, aliás, sem as quais você não consegue construir essa função y, né? que são as seguintes. Como eu disse antes, o termo que está contido na raiz precisa ser maior do que zero. A princípio pode ser maior ou igual a zero, né? Não há restrições com relação a ele ser igual a zero. Então, da propriedade de logaritmo eu vou escrever esse 1 sobre 2 como sendo 2 elevado a menos 1, e esse menos 1, ele acaba dividindo esse log de x, né? Certo. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, passando o menos 1 dividindo esse log, você teria simplesmente isso aqui. maior ou igual a zero. E, portanto, fica claro aqui que se você passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos log de x maior ou igual a menos 2, multiplica menos um dos dois lados, vai trocar o sinal, e, portanto, x é menor ou igual a 4, né? Então, essa seria a primeira inequação que define os possíveis valores que você pode setar para o x. Agora, temos de dizer que, observando esse log aqui, ele precisa ser maior, aliás, esse log aqui, da definição de logaritmo você sabe que esse termo aqui, ele necessariamente é maior do que zero. Então, aqui você simplesmente pode dizer que x é maior do que zero. bom, então, então, você tem duas condições a serem satisfeitas, e essas condições, elas têm uma ligação, um elo, através do operador e, né? Isso significa que x precisa ser maior do que zero e menor ou igual a 4. Qual é a alternativa que nos dá essa informação? Nem precisa, né, colocar uma tabela aí. É a alternativa A. Veja que o x precisa ser maior do que zero e menor ou igual a 4. E, com isso, você assinala a alternativa A. Esse foi o vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau.